A atriz americana Angelina Jolie será enviada especial do Acnur para os locais onde a situação dos refugiados for especialmente dramática. O alto comissário do organismo português Antônio Guterres justificou a decisão ao explicar que Angelina em muitas ocasiões usou de sua influência, voz e capacidade de diálogo para ajudar na mediação de conflitos especialmente complicados. Em seu discurso, a atriz disse que o trabalho feito pelas entidades precisa ser ampliado para ajudar as pessoas que passam fome. Angelina ainda ressaltou a tarefa realizada pelo organismo declarando que a vida destes refugiados está nas mãos do Acnur e de outras organizações humanitárias na região. Segundo ela, a situação no chifre da África se transformou por sua magnitude na crise humanitária desta geração, já que três quartos de um milhão de refugiados do local vivem sob o risco de morte. A estrela de Hollywood é a atual embaixadora da boa vontade do alto comissariado da ONU para os refugiados. A estrela de Hollywood é a atual embaixadora da boa vontade do alto comissariado 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 da boa vontade Obrigado.